2.024 dólares para dividir. Vem cá, que a Tati explica. Esse daqui é o evento PKTM 2024, um evento lançado pelo Quai em comemoração ao ano de 2024, que está começando lá na China. Estamos em ano novo chinês. Nesse evento, nós temos a fase da inscrição, que vai até dia 11 do 2, depois nós temos quatro rodadas de PK e, por último, teremos a rodada com a premiação final de 2.024 dólares. Então, para participar, você precisa se inscrever, o Quai aceita no máximo 600 streamers. Se houverem mais do que 600 inscritos, o desempate vai ser feito de acordo com a receita do streamer dos últimos sete dias. Esse evento possui quatro rodadas eliminatórias. Cada rodada tem três batalhas. Para passar da primeira rodada para a segunda, o streamer precisa vencer duas batalhas de três, precisa acumular 5.000 pontos durante a rodada e, daí, então, vencendo, ele vai ganhar um cartão de número 2 e vai ganhar dois coins. Passando para a segunda fase, ele precisa vencer duas batalhas de três e fazer os 5.000 pontos cumulativos. Então, ele vai ganhar o cartão zero e ele ganha 20 coins. Passando para a terceira rodada, ele precisa ganhar duas de três novamente, precisa fazer os 5.000 pontos. Ele vai ganhar o cartão comemorativo de número 2 e vai ganhar 202 coins. E, por último, passando para a quarta rodada, ele tem que vencer novamente duas batalhas de três, fazer 5.000 pontos cumulativos durante a rodada e ele vai ganhar o cartão de número 4, que vai dar 2.024 coins. Com isso, vencendo essa quarta rodada, ele consegue passar para os top 8 finalistas. E os top 8 finalistas vão dividir uma recompensa de 2.024 dólares numa grande disputa. E se você quer participar desse evento, basta fazer inscrição e aguardar a mensaginha lá no teu bate-papo do Quai, que o Quai vai mandar para você. Gostou desse vídeo? Curta, comenta e compartilha comigo!